Pega o palcanho pra trazer e pega o palcanho. Boa. Aí. Vamos, Pedro. Vamos. Descalcanhar bem. Isso. Senta nele agora e escolhe. Aí. Todo. Inverte a mão com o dedão alto. Vamos, dedão alto. Isso. Pisa o pé direito na pontinha. Aí. Vamos. Vai. Aí. Pisa, pisa, entala. Todo lado. Todo lado aí, ó. Isso. Pega o pé direito. Isso. Vamos. Calma. Vai para a língua. Abre. Pega direitinho junto com ela. Pisando forte o esquerdo. Agora pisa o pé direito no V lá. Abrindo um pouco de pé. Mira o reglete. Vai suave. Mira o reglete. Vai. Vamos, Namba. Vamos, velho. Segura, velho. Calcanha, calcanha. Vamos, Namba. Vamos. Vamos. Bate no bicão lá. Aí. Bicão. Bico no pé. Bico no pé. Bate o regletinho abaulado. Balcô na mão esquerda. Balcô na mão esquerda. 情況 na mão esquerda. Vamos, Namba. É agarrão. Agarrão da vida! population. Caralho! Marcos. Marcos. hovering, right leg. Valeu, galera! Caralho!